Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui ao Evangelho de João, né? O que João, através da sua experiência, educação, a sua perspectiva de vida, o seu prisma, enxergou do Cristo, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. João capítulo 13, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o que o Cristo veio fazer aqui? Ele veio fazer algumas coisas. Mostrar o verdadeiro caráter do Pai, mostrar o que o Pai espera que nós façamos enquanto estamos aqui em relação ao nosso semelhante e nos amou, tá certo? Verso 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar meus pés? Bom, vamos parar um pouquinho aqui um minuto, meus irmãos. É assim, ó. Cristo agora vai passar uma lição para aquelas pessoas. O fim aqui nesta terra dele estava chegando, certo? Então, Cristo tinha umas últimas lições a passar, alguns detalhes ainda que faltavam passar para essas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Então, Jesus o que fez? Ele pega uma toalha, singe o seu corpo e começa a baixar para lavar os pés. Detalhe, na época do Cristo, a mesa que se sentava não é essa mesa como nós sentamos hoje, que ela está aqui. É uma mesa bem perto do chão. Então, o que acontecia? Havia os escravos ou servos, os empregados, que quando uma visita chegava para comer, lavava os pés dos visitantes, tá certo? Porque era desagradável uma pessoa sentar-se perto do alimento com os pés empoeirado, porque na época do Cristo não tinha asfalto, tá certo? Era terrão bravo, tá bom? Então, Cristo agora iria dar uma lição através destes emblemas. Então, verso 6. Chegou-se Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Físico. Lavar o pé físico. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Cristo, então, agora, ele está dizendo que ele vai passar uma lição espiritual, que naquele momento talvez fosse difícil para Pedro entender. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Físico. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Espiritual. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, e a minha cabeça. Físico. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Espiritual. Pois ele sabia que iria, quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou-o a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então perguntou-lhes, então Elias perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Veja, agora o Cristo, ele se fez de servo, de empregado, de escravo, lavando os pés dos seus discípulos. E fiz uma pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Se fosse para você praticar hoje o lava-pés, Cristo não ia falar, vocês entenderam o que eu fiz. Cristo só ia falar o seguinte, está vendo, eu lavei o pé de vocês, lavem-se uns aos outros. Verso 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. O que que Cristo fez, se fazendo de servo ali, lavando os pés? Era para que um lavasse os pés dos outros? Não. Demonstração do que? De submissão, humildade, uns para com os outros. Esta é uma lição que o Cristo estava passando para aqueles que iriam se tornar, ou queriam, ou vão, ou são discípulos do Cristo. Está certo? Humildade. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que? Lavar o pé dos outros? Não. Reconhecer que nós somos humildes. Temos que entender que nós somos menos que o nosso semelhante, porque nós estaremos dispostos, o que? A servir o nosso semelhante. Amar o nosso semelhante. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu dera este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Vamos parar um minutinho aqui. Na minha série de 26 vídeos sobre verdades que nunca irão te contar, é uma série um pouco extensa, porque é necessário que seja, que são muitos detalhes. Ali eu explico direitinho essa situação aqui. Vamos lá. Faz de conta que eu sou esse Judas. Vamos aí, vamos trabalhar com essa ideia. Então é o seguinte, no dia do juízo, eu vou virar para aquele juízo e vou falar assim, juiz, eu quero a minha salvação. Sabe por que, juiz? Porque Satanás entrou em mim. Eu não queria trair Cristo, mas foi Satanás que fez isso através da minha pessoa. Viu como não se encaixa? Você achar que existe um diabo externo, um Satanás externo? Assista o vídeo e vai ficar claro para você. Vamos lá. 28. Mas ninguém à mesa entendeu que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregador do dinheiro, o ladrão, Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa Ou que desse água aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. É, e era a noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, Agora o Filho do Homem é glorificado. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, Para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixa eu falar uma coisa agora para vocês. Olha o que o Cristo vai apresentar para os judeus, os hebreus. Um novo mandamento lhes dou. Olha, Cristo agora vira para aqueles homens que seguiam a Torá. Está dizendo o seguinte para eles. Agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. Prestem atenção. Vamos ver. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Veja que o Cristo aqui não está dizendo que para você ser um discípulo dele, o novo mandamento que ele está dando é para você guardar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é para guardar dia nenhum. Ele não está dizendo que agora você tem que ser dizimista, fiel, pactante, ofertante. Você tem que se lançar. Você tem que frequentar templo, ajudar a construir templo, ser professor da escola dominical, professor da escola sabatina, ancião, diácono, fazer teologia, ser pastor, ser cantor. Os famosos levitas aí, porque levita é que é da tribo de Levi, não tem nada a ver com cantor, mas tudo bem, vamos lá. Cristo está dizendo o quê? Qual o novo mandamento que ele está dando? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Bom, você pode dizer assim como muitos dizem para mim, mas esse mandamento já existe lá no Antigo Testamento. Ah é, vamos ver lá. Lá em Levíticos, capítulo 19, verso 18, está escrito assim, Não, está escrito assim, não te vingarás nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo. Qual povo aqui? É o povo de Israel, tá bom? Mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Bom, então, se você comparar esse mandamento com o novo mandamento do Cristo, é abismal a diferença, é gigantesca a diferença, é gritante a diferença. Vamos lá. Primeiro, porque aqui é o mandamento para Israel e não para toda a humanidade. E segundo, como é que eu devo amar, porque o próximo aqui não é toda a humanidade, o próximo aqui é apenas Israel. E como é que eu devo amar o meu próximo, o meu semelhante aqui? Como a ti mesmo. Eu devo amar aquele meu semelhante como eu me amo. Vamos ver como é que Cristo ensinou? Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então tem uma diferença grande amar o seu semelhante e o teu próximo como a ti mesmo e amem-se o seu semelhante, amem o seu semelhante, o teu próximo como ele nos amou. É muita diferença, tá certo? Agora, por que Cristo está dando esse novo mandamento? Vamos lá, vamos tentar entender. Verso 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ah, você quer ser discípulo do Cristo? Mas você está sendo discípulo de Moisés, frequentando o templo, ajudando a construir templo, sendo dizimista, sendo ofertante no templo, tendo cargo dentro da denominação. Só o simples fato de você ir ao templo, você já é discípulo de Moisés, não o de Cristo. Então amem-se uns aos outros como ele nos amou, para que todos saberão que vocês são meus discípulos. Se acontecer o quê? Se vocês se amarem uns aos outros como ele nos amou, e não como a nós mesmos. Seguindo, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então, Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Aseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Terminamos aqui o capítulo 13 de João, e nada, aliás, o Cristo ensinando àquele que quer ser discípulo dele, que tem agora um novo mandamento. Ele estava falando para hebreus, deixando que quem quiser ser discípulo dele tem um novo mandamento, que amem-se uns aos outros. Já é auto-explicativo, não vou me demorar aqui. Vamos para o capítulo 14 de João, vamos lá. Aí continua o Cristo. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for, olha, e se eu for, Cristo não tinha certeza de absolutamente nada ainda. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Então, como é que os discípulos de Cristo conhecem agora o Criador do céu e da terra? Através do Cristo. Porque o Cristo veio apresentar o quê? O verdadeiro caráter do pai. Está claro aqui essas passagens. Vamos lá. Verso 8. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o pai. Como você pode dizer, mostra o pai? Quando Cristo aqui diz assim, quem me vê, vê o pai, Cristo não está dizendo o seguinte, eu sou o Deus, eu faço parte de uma trindade. Não. Veja que ele fala assim, olha, você andou tanto tempo comigo, ainda me pergunta, cadê o pai? Quem me vê, ou seja, quem ouviu as minhas palavras? Prestou atenção no que eu falava? Enxergou as coisas que eu fiz? Quem está vendo tudo isso e você esteve comigo, Felipe? Este estará vendo o próprio pai. Está certo? Verso 10. Você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no pai e que o pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o pai. Vamos lá. Quem crê no Cristo terá um novo mandamento a cumprir e vai fazer as mesmas coisas que o Cristo fez. O que o Cristo fez? Frequentou o templo? Ele foi dizimista? Ele foi ofertante? Ele cantou no coral? Ele fez teologia? Compreende? Verso 13. E eu farei, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se você quer ser discípulo do Cristo, e vai ter um novo mandamento, aquelas coisas que ele ensinou, todos aqueles mandamentos que ele deu, aí sim o Cristo vai atender os nossos pedidos. Quais pedidos? Carro? Dinheiro? Saúde? Não! É misericórdia, perdão e salvação. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha só, você ama a Cristo? Você diz que está amando a Cristo? E por que você que frequenta o templo ainda é um seguidor de Moisés, discípulo de Moisés? Porque o Cristo, até agora, Mateus, Marcos, Lucas e até agora o João, ele deu um monte de mandamento para nós cumprirmos. E você já sabe quais são. E eu pediria ao Pai, ele lhe dará um conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Então, o Espírito do Santo, o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo como você conhece, ele tem uma condicional aqui. Se você é um discípulo do Cristo, faz o que ele pede, o Espírito, o Consolador, estará em nós. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Quem é, então, o Espírito aqui, que eles já conhecem? É o Espírito do próprio Cristo, porque o Espírito, o Consolador ao qual Cristo se manifesta aqui, é a força influenciadora que emana tanto do Pai quanto dele, para nós. Verso 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me virá mais. Já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, olha, quem obedece agora os mandamentos de Cristo, foi claro. Amem-se uns aos outros, é um novo mandamento que eu estou dando para vocês, tudo aquilo que eu já mostrei para vocês. Se vocês quiserem que o mundo reconheça que vocês são os meus discípulos. Aqui no verso 34 do capítulo 13. Está certo? Então, olha só. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o escariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Olha, se alguém ama a Cristo, guarda a palavra dele. Qual é a palavra dele? Ir para o templo? Ser sabatista? Guardador de domingo? Não, né? Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Está claro aqui. Está vendo? Estas palavras que vocês estão ouvindo são minhas. Não são minhas. São de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem ficariam contentes porque vou para o Pai pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora antes que aconteça para que quando acontecer vocês creiam. João já não lhes falarei muito pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço que meu Pai me ordenou levantem-se vamos-nos daqui. Pois bem, meus amigos terminamos aqui o capítulo 14 de João e nada somente Jesus ensinando que ele nos deu um novo mandamento uma nova postura ali está claro quer ser meu discípulo? Então, haja desse jeito. Dá um like se inscreva aciona o sino e compartilha o vídeo que isso é muito legal e importante para o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.